Oiê, meu nome é Milena Araújo, estou no quinto semestre de Letras Portuguesas e Inglês, estudo lá na Universidade São Judas da MOCA e estou sob coordenação de estágio da Cintia Pitini. O uso dos porquês. Você sabe usar os quatro porquês? Primeiro, porquê separado sem acento, usado para fazer perguntas, sejam diretas. Por que você está chorando? Sejam indiretas. Sabe quando a gente quer mudar uma indireta para alguém e a gente não fala diretamente, mas a gente deixa subentendido? Vai ser isso. A gente vai falar sem deixar claro o que estamos perguntando. Eu não sei por que você está chorando. Ou quando a gente puder substituir pela expressão pelo qual. As cidades por que passamos eram lindas. As cidades pelas quais passamos eram lindas. Segundo, porquês junto sem acento, usado como resposta. Quando a gente for responder, quando tiver uma função de conjunção. Ou seja, ligar duas orações. Não fui à aula porque estava doente. A gente pode substituir pela conjunção, pois. Não fui à aula, pois estava doente. Terceiro, porquê separado com acento. Sempre no final das frases. Está no final da frase? Porquê separado com acento. Seja a frase interrogativa, negativa, afirmativa. Eles estão tristes por quê? Ele não veio, não sei por quê. Quatro, porquê junto com acento. Vai ter uma função de substantivo. Como que a gente faz para substantivar uma palavra? A gente coloca um artigo na frente. Ele não sabe o porquê disso. Então, vai ser o motivo, a razão. Ele não sabe o motivo disso. Ele não sabe a razão disso. Estes são os quatro porquês. Vamos falar sobre os erros comuns. O primeiro que eu acho que é realmente muito comum é quando a gente vai lá na padaria e quer um queijinho para pôr no pão. E a gente fala Moça, me vê 500 gramas de queijo, por favor. Gente, 500 gramas. Está errado. Gramas, no sentido de peso, daquela medida de massa, é um substantivo masculino. Então, o que eu tenho que fazer com esse numeralzinho? Concordar com o substantivo. Então, vai ser 500 gramas. Então, sempre que indica peso, essa medida de massa, vai ser um substantivo masculino. Então, eu vou usar 500 gramas. Quantos gramas você quer? Eu quero 500. Ok? Agora, aquela grama de capim, de mato, ou aquela grama sintética do campo de futebol, essa sim é um substantivo feminino. Então, essa vai ser a grama. Ok? Ei, você. Lembro-me de você. Olha como eu usei o verbo lembrar. Lembro-me de você. Eu não falei lembro de você. Não, eu usei um pronome oblíquo. Por isso que eu usei a preposição de. Então, eu só posso usar a preposição de. Inclusive, o uso vai ser obrigatório da preposiçãozinha de. Se, depois do verbo lembrar, eu tiver um pronome oblíquo. O que são os pronomes oblíquos? São aqueles que a gente usa como objeto ou complementos, né? Que é me, mim, comigo, te, ti, contigo. Vocês lembram? Agora, se eu não usar esses pronomes oblíquos, depois do verbo lembrar, eu também não vou usar preposição. Não uso. Não tem pronome oblíquo? Não tem preposição. Tem pronome oblíquo? Tem preposição. Entenderam? Então, Milena lembra bastante a mãe dela. Milena recorda bastante a mãe dela. Eu usei preposição? Não. Eu usei pronome oblíquo? Não. Então, essa frase está correta. Lembrou-me de você. Não esqueçam. Não é lembro de você. Você está atrasado. O atraso implicará punição. Olha como eu usei o verbo implicará. Eu falei implicará em punição? Eu falei implicará em punição. Por quê? Porque o verbo implicar, nesse sentido de acarretar, pressupor, levará, vai ser um verbo direto. Ou seja, não tem preposição. Eu não faço uso da preposição. Então, implicará punição. Agora, se eu usar o verbo implicar, no sentido de ter implicância com alguém, no sentido de ter birra com alguém, vai ter preposição. Milena implicou com sua irmã. E ela implica comigo, tá? Então, eu fiz o uso da preposição com. Então, nesse sentido de ter implicância, ter birra, eu vou usar a preposição sim, porque vai ser um verbo indireto. Quando a gente usa o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, a gente tem que fazer uso da preposição. Assistir ao jogo. Assistir ao espetáculo. Porque eu vi, eu presenciei, sabe? Agora, se a gente não faz uso da preposição, a gente muda o sentido do verbo. Acredita? Os médicos assistiram os doentes. Os médicos ajudaram, socorreram, prestaram assistência. Olha a diferença. Uma preposiçãozinha só muda o sentido do verbo. Então, cuidado na hora de usar. Por qual time você torce? Eu torço pelo Brasil. Porque torcer, nesse sentido de desejar vitória, de fazer torcida, é um verbo transitivo indireto. E vai exigir a preposição. Mas, essa preposição vai ser sempre por. Nunca. 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 A preposição para. Então, se você torce, você torce por alguém. Por qual time você torce? Eu torço pelo time Y, Z, H, Y. Então, eu sempre vou usar essa preposição por. Saudade. Fazem dias que eu não te vejo. Você errou? Por quê? Porque o verbo fazer, nessa ideia de tempo, é um verbo impessoal. Se é impessoal, é porque não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem com quem eu concordar. Certo? Então, fazer, nessa ideia de tempo, vai ser impessoal. Então, vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Ou seja, faz dias que eu não te vejo. Que saudade. Houveram problemas. Inclusive, nessa minha fala agora. Por quê? Porque o verbo haver, nesse sentido de existir, ele também é impessoal. Ou seja, é invariável. Não vai variar, ok? Em gênero, número, nada. Vai continuar na terceira pessoa do singular, sempre. Então, houve problemas. Agora, não teve mais erro na minha fala. Não teve mais problema na minha fala. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ok, Prô. Como cantora, você é uma ótima professora. Mas, enfim. Esse verbo haver, usado na forma impessoal, já me indica que é um tempo passado, um tempo decorrido. Hal Seixas, adoro você. Sei da sua licença poética. Sei que você pode fazer uso do pleonasmo, das redundâncias. Mas você, que vai fazer redação, que quer escrever um texto mais formalzinho, não faça isso. Porque haver já indica passado, já indica o tempo decorrido, já foi. Então, eu não preciso usar a palavrinha atrás. Não preciso fazer uso dessa redundância, desse pleonasmo. Essa foi a aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Isso me ajuda muito. E de me seguir nas redes sociais para estarem sempre acompanhando as novidades. E se quiser, podem me mandar directs para eu poder saber o que vocês querem de novo, o que vocês querem aprender. E é isso. Um beijo e até a próxima. O que vocês querem aprender?